Se pudesse afastar a dor, Se pudesse aproximar o amor, Se pudesse afastar a dor, 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 A tristeza é a coisa natural Ah, tudo correto é um sonhador Embora sempre o seu final de amor Passando o canto a ser a paz Olhar de pronta a flor esmaecida E quando pensar que a ferida da vida É que o seu castelo seja só Ah, se eu pudesse afastar a flor Se ninguém pudesse aproximar o amor Seria a pele do amor de uma Infelizmente a felicidade Partiu de neve e peguei na salade É que o seu castelo se desfaz Mas mesmo assim eu vou brincar no carnaval A tristeza é a coisa natural Mas mesmo assim eu vou brincar no carnaval A tristeza é a coisa natural Ah, tudo correto é um sonhador Embora sempre o seu final de amor Passando o canto a sua paz Olha de pronta a flor esmaecida E quando pensa que a ferida da vida É que o meu castelo seja só Ah, é que o meu castelo se desfaz É que o meu castelo seja só Vai, é que o meu castelo seja só É que o meu castelo seja só Se eu pudesse afastar a flor Obrigado 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 Obrigado